Coerência nas eleições de 2024, nas eleições. Agora o senhor participa de um grupo político muito heterogêneo. Então, como conciliar essa palavra num cenário de tantas diferenças? Eu agradeço muito essa pergunta, porque às vezes as pessoas ficam dizendo Ah, Felipe não pode isso, aquilo. Se ele falou isso, não vai ter aquilo. Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu separo muito governabilidade de eleição, certo? Quando nós estamos na gestão do governo, nós governamos para todas as pessoas, independente de quem votou ou não, no presidente Lula, no governador Brandão. Então, o governador Carlos Brandão, inclusive, ressalta isso sempre. Ele é governador de todos os maranhenses e assim nós fazemos, respeitando todas as ideologias e posições políticas. Agora, quando a gente disputa uma eleição, é claro que cada partido e cada candidato vai ali colocar o seu planejamento, o que o seu partido prega. Então, eu tenho procurado adotar a posição do meu partido, do PT, que é o partido do presidente Lula, de fazer uma campanha lulista, progressista, que tenha como objetivo a defesa dos direitos humanos, a defesa da sociedade, como, por exemplo, o PT votou favorável à aprovação e homenagem ao MST, a FETAEMA, a CONTAG, por reconhecer a importância histórica que o MST tem. São mais de 2 mil assentamentos, quase 500 mil pessoas assentadas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, combate a fome, a pobreza e a miséria. As pessoas têm que conhecer a verdade sobre o MST. Então, existem algumas questões que são diferentes de quem é da esquerda e quem é da direita. Agora, numa ampla coligação, como você falou, eu sou de time, sou de coordenação, que é o líder, é o governador Carlos Brandão. Nós vamos nos ajustar, todo mundo vai caminhar junto na eleição com o time do governador Brandão. Vamos disputar as eleições, eu tenho certeza que seremos vitoriosos. Felipe Camarão, secretário estadual da Educação, também vice-governador do Estado. Obrigado pela nossa conversa, bom trabalho. Obrigado, Cabalau, bom dia. Obrigado, Rafael. Obrigada, secretário.